Esse anão alega saber a localização de mais artefatos do passado de Celebrimbor. Vamos lá. Celebrimbor! Como se chama, Valion? Talion. Você era o quê? Tenente? Não, na verdade, era capitão. Uh! Me enganei! Temos um capitão entre nós. Eu não comeria isso aí não, amigo, esqueço você. Entendem que o sangue tá preto, já não é um bom sinal, né? Melhor afiar as espadas, não é? Sangue de orc. E deixar nossas botas limpas e brilhantes. Me diga, capitão, alguma vez já caçou um Graug? Já. Um Graug tem o que você me prometeu. Isso. Mas não qualquer Graug. É o maior Graug que eu já vi na vida. Temos que nos preparar. Eu não terei problemas. Foi muito bem treinado. Meu cão, Silver, era bem treinado. Isso antes de ser devorado por um Warg. Um cão do lado de um Warg, né, amigo? A caçada não se trata de regras, capitão. Não vamos formar vila e deixar alguém brincar com nossa vida. É uma questão de instinto e de intuição. E, como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso. Vou ensinar o básico sobre a caça. Vem comigo. Eu tô com um elfo milenar dentro de mim e tem que aprender a caçar. É foda, velho. A caçada é uma fera. E você precisa aprender a domá-la. Primeira lição ao caçar Caragors. Não morra. Pra que precisamos deles? Pra montar. Uma montaria digna da nossa caçada. Essas feras não se impressionam com quem você é. Pra elas, toda carne tem o mesmo gosto. Depois que sai pra caçar, capitão, você se torna outro homem. Tomara que mude pra melhor, mas nunca se sabe. Quando caçava wargs, não demorei muito pra entender o comportamento deles. Mas os Caragors, estes são complicados. Demorei quase um ano pra entendê-los. Caragors, eles odeiam água. Uma vez tentei atravessar um rio montado em um, e ele correu pra um penhasco comigo nas costas. É incrível o que eles fazem pra evitar um bom banho. A caçada é minha amante, linda, empolgante, contagiante. E não me enche o saco que nem minha esposa. Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade, capitão. Até o ar muda, fica com cheiro de vitória. Guardião, por aqui! Tô todo do seu lado, amigo. Aquele ali me parece ser bem agressivo. Nem tente chegar de mansinho em um Caragor. Ele sente o seu cheiro de longe. Tem alguma outra sugestão? Por que não vai lá e se apresenta? Peça uma carona. Ok... Posso tentar Caragor agora. Quando um Caragor corre, você tem duas opções. Derrubar o desgraçado, ou ser pisoteado. Não vai conseguir montar um Caragor na primeira tentativa. Tem algumas cicatrizes até a minha perfeição. Espere! 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 Espere aí! Fique parado! Vem aí! Segure firme! Vire um só com a fera! Tem a batalha agora? Fique parado! Pois não! Estou mais ou menos o tempo que eu levo pra tomar um... Acho que nasceu pra isso, Capitão. Você não se saiu nada mal lá atrás. Onde recebeu seu treinamento, Capitão? Fui treinado no portão negro. Melhor que eu estou segurando aqui nas costas de China, no espinho, que ele está com uma daga cravada nas costas de China. Os caragors dão conta do resto. Mais um para mim. Eu estou com muito mais três aí, velho. Estou sendo roubado aqui. Há muitos anos, a terra era mais vida. Mata o cara agora, que eu esmago o aná. Está vendo, hein? Não me esteja um monte de ponte para o bebê meu. Os caragos sem mirada. Onde iria até me espesar. Não me anteleço. Sobre a ponte ensombriada. Ei, V. Sorte a sua. Espero que não pegue fogo na minha barba. O que é isso? Quando enfrentar um Graug, não pode ficar dependendo de mim Caçar exige disciplina Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito Sem a ajuda de ninguém Vamos aí, amiguinha Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho Eu decidi deixar ela em paz Mesmo depois de ter sido jogado nas pedras lá embaixo Onde que tu tava mais cedo? Tassando? Ninguém respeitou Mata isso das trancinhas Para do sangue Olha só esse cara Eu decidi deixar ela em paz Eu decidi deixar ela em cima de mim Lide com isso, Thorvin Isso foi nojento Vale o dobro Vale o dobro Algum problema com sua espada? Deixou-o fugir Mate depressa antes que ele chame reforços Faz ordem pra nós Vem logo logo Te prepara pra guerra Thorvin está muito quieto Aconteceu alguma coisa? Vá até ele, Thalian Talvez devemos rastrear o caçador Vou jantar sua carcaça, não Thorvin precisa de ajuda Então tá bom Como o Tarkar não tem a ver com matar Grauques Quantas perguntas, capital Eu achava que simplesmente seguia ordens Está testando a minha paciência agora Preste atenção E aprenda a respeitar a fé Não vai precisar de força A mãe vai enfrentar o poderoso Grauque Lênix, fracassado Respeita-se, conquista Vai saber Talvez ele até te chame de senhor, hein? Então tá certo Esse anão está longe de casa Nem todos os que vagueiam estão perdidos Essa frase é do Gandalf Eu me engano Ou é do Elrond? Esse aqui é pra falar do Aragorn que eles falam isso O Tarkar tem mais ensinado sobre como caçar feras se você enfrente o Grande Grauque Branco O Grande Grauque Branco de Olhos Azuis Espero que não se incomode com as cicatrizes Não, nenhum bom Na verdade eu também tenho algumas Acredito Que tipo de cicatrizes de combate conseguiu no Portão Negro, hein? Farpas? Ou machucou a voz gritando para os soldados partirem para a batalha? Tome cuidado As cicatrizes são profundas O poderoso Grauque me deu essas E ele também Levou meu parceiro de caça Então e agora? Bem, mais uma lição pra você, Capitão Talvez até consiga sair dessa sem nenhum machucado Vamos ver, vamos ver Então qual a lição obsoleta que planejou dessa vez, hein? Atirar em Cribens em preparação para o Grauque poderoso? Quer caçar Grauques? Então você vai Mas não qualquer um Este é um dos raros É territorial E forte o suficiente para reivindicar a terra pra si E você e eu vamos invadi-la Parece plano perfeito É... Golpo sanguíno letal Agora sim Este vai ser ótimo Este é um anão, de fato É um anão Só não tem tanta barba Mas... Já matou um Grauque antes? Hoje vai ser o primeiro de muitos Agora está falando como um caçador Sinto aqui no meu estômago Que vai sair vivo dessa, Capitão Como essa é a maior parte do seu corpo Estou otimista Imagino que tenha um plano para matar esse Grauque Tenho, Capitão E como é ótimo Seguir ordens Vou te explicar O pessoal já foi afobado e foi para cima Nem esperei as ordens Então, qual a lição obsoleta que planejou dessa vez, hein? Atirar em Cribens em preparação para o Grauque poderoso? Quer caçar Grauques? Perdão, Thorvi Eu fui apressado Então você vai Mas não qualquer um Este é um dos raros Estão é do tamanho dos irmãos da minha avó Pô, ele é tudo baixinho Não, anão no máximo Deve ter 1,60 ou 1,50 Você e eu Vamos invadi-la Me diga, Capitão Já matou um Grauque antes? Hoje vai ser o primeiro de muitos Agora está falando como um caçador Sinto aqui no meu estômago Que vai sair vivo dessa, Capitão Como essa é a maior parte do seu corpo Estou otimista Imagino que tenha um plano para matar esse Grauque Tenho, Capitão E como é ótimo em seguir ordens Vou te explicar Passo a passo Passo 1 Enquanto ele mastiga um Uruk Se aproxime com cuidado por trás da fera E corte o tornozelo dela Mas não a garganta Só existe um lugar dos Grauques Que não é coberto por escamas Não chamam uma fraqueza de calcanhar de Grauque à toa Você quer que eu chegue perto dessa fera? Se conseguir fazer isso sem ser esmagado Sim Lá vai ele Mas que espécime incrível E vai ter um fim incrível Tá, sangramento de Grauque Desgueirar atrás dele e pegar o calcanhar Sangre o Grauque Vamo lá Ah velho, o bicho virou bem na hora Na moral Lá vai ele Mas que espécime incrível E vai ter um fim incrível E aí Rodrigo, boa noite Isso, foi nele mesmo que eu mirei Boa Exatamente aí, joga Nossa velho Pô, eu tava atrás do calcanhar do bicho E o cara vai no orto Que tá atrás de mim Mas que espécime incrível E vai ter um fim incrível Preciso cortar o tornozelo dele Pra fazê-lo sangrar Corta então, amigo É, cortou Cortou isso aí É, apertei pra cortar Não cortou não Tá de rusco esse Grauque aqui Mas que espécime incrível E vai ter um fim incrível Não cortou não O tornozelo Já discutimos isso Passo dois, capitão O sangue vai atrair Garagors Pule em cima de um Antes que pule em você Agora vai estar tão rápido quanto o pau Faça ele te seguir Vão estar esperando Isso vai ser interessante Vamos lá Vê esse charme Já matei Graugs maiores Quando era só um garoto E minha barba só tinha um meio pau Atire na cabeça dele Aí E o passo quatro Ele devia ter morrido Deve ter feito algo errado Eu segui as suas ordens Esse problema é seu Tem que pensar Tá caçador de Graugs Agora posso montar no Graug Atordoado Tive uma ideia O que você está fazendo Não pode Não Nossa, quanto tempo de jogo Deu jogo Tem good time event Isso aqui é um caçador De Graugs pode atacar inimigos Em uma área Você também pode agarrar E com Y E com o único espalhinho Para a vida Inferno Por causa da novela do peão Acabou O povo aqui está soltando fogo Você ganhando novo A novela do peão Vá Um bruxo de caça São caçadores só No É um cara Para aquele Vai Ahn Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Sua vida acaba com a ferroada da minha espada. Bom, admito. É um pouco incomum montar um Kralg. Nada como um pouco de improviso, não é? Muito bem, capitão. Agora descansa. Você mostrou instinto, iniciativa e respeito. O treino acabou. Você tem coragem. Que tal estripar umas veras, hein? A escuridão de mortos não parece ter efeito sobre esse anão. Os sete anéis de poder não transformaram os reis anões em espectros, como os nove reis dos homens. Eles são obstinados como a rocha e não podem ser dominados pelo mal. Por isso, Sauron jurou destruí-los. E a ganância obscurece também o poder do anel. A ganância dos anões. Por que eu não dei fast travel? Por que eu não dei fast travel? Eu vou tentar recuperar a campanha. Acho que essa aqui é a ultima missão desse anão. Ainda, ai, 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 ai. O Torvi está pronto para enfeitar o passado dele. Torvi! Um caçador precisa de uma montaria, cuidado, esse aí está morrendo de fogo. Ué, não deu a investida? Faça ele correr na sua direção. Ele está chorando em cima da não ainda. Eu entendo isso aí. O que aconteceu? Hora da caçada de uma vida, por mais curta que seja. Imagino que saiba o caminho. A verdadeira pergunta é, está pronto para percorrê-lo? Independente do que aconteça durante a caça, pense o que o Torvi faria. Na verdade, essa é uma boa lição para seguir a vida inteira. Tomara que o treino grude nos miolos, ou eles vão acabar grudados na parede quando o poderoso Graug te pegar. Estou pronto para caçar o Graug. E é só isso que vai fazer. Caçar. Sem arte ou requinte. A caçada não é só bater e cortar. É mais do que isso. Do seu ponto de vista, não. Tudo parece maior. Sim. Esse Graug é muito, muito grande. Ah. Espere. Está me zombando. Os Graug são uma das espécies mais antigas de Mordor. E de longe a mais mortal. Faz muito tempo que enfrentei esse Graug. Espero que o tempo não tenha sido tão bom com ele quanto foi comigo. Uma vez meu antigo parceiro e eu rastreamos um Graug do Monte Dolmet até Nogroth. Quando o matamos, acabamos presos debaixo da perna dele por dois dias. Ah, bons tempos. A última vez que vi a perna foi quando meu antigo parceiro e eu o seguimos. Eu não tenho colisão mesmo. Como escapou dessa viva? Sorte. O Graug me nocauteou. Quando acordei, ele tinha matado meu parceiro. Enfrentar aquela criatura sozinho era a morte certa. Venho caçando esse Graug há quase uma década. São muitos anos de dedicação a uma única fera. Dedicação? Talvez um sinal de que fala melhor do que caça. Que engraçado, capitão. Eu vou rir bastante quando a fera te devorar vivo. O poderoso Graug vai ser meu legado. Os anões vão contar histórias de Thorvin, o caçador, durante gerações. Se você existisse, quem sabe, né? Se você existisse, quem sabe, né? Se você existisse em algum lugar. Mas sem existir no universo, que é difícil alguém contar histórias de Thorvin. O que é isso? Os cargos estão bem inquietos. Acho que o Graug não está em casa. Então a gente entra e espera Uma emboscada Tão militar Gostei É um machado Não é qualquer machado Continua fiado como no dia que nosso pai o forjou Não é qualquer machado A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver que tava perdoado. Aí! Eu atirei. Eu atirei. É só matar a gente por aí. Eu atirei. 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 Agora vai. Eu atirei. Eu atirei. Eu atirei. Eu atirei. Eu atirei. Eu atirei. O verdadeiro matador. O que você acha? Ah, é isso que eu chamo de caça ao tron. É mesmo, é mesmo. Na próxima eu não vou deixar toda a diversão pra você. Oh, não, não. Essa é a última vez. Eu tenho que perseguir minha presa. Ah, vai precisar de ajuda em sua jornada? O que é que você acha se eu fosse... Não, 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 Thor, vem. Eu preciso fazer isso sozinho. Bem, se você sobreviver, vá para as montanhas altruis. Eu tenho muitos amigos lá. Vamos beber até secar os barris. Eu sei o quanto um anão pode beber. Eu espero que a gente se encontre de novo. Para que eu escalei o bicho? Muito bem. Agora, como eu faço pra arrastar você daqui, hein? Esse anão tinha que ser o protagonista, velho. Essa porra de se talha, não tem nada a ver, velho. Deixou o anão protagonista foda? Vou dar um zap rápido aqui, enquanto carrega. Deixou o anão. E agora? Espero que Torvin ache o caminho de casa, agora que a caçada teve fim, se tiver êxito, já não encontrará seu lar como o deixou. É, senhor de Mordor. Sua força, guarde seu comando. Chegou a hora de iniciar essa ataque contra o Mal Negra. Nossa, o jogo é tão curto assim, eu não lembrava. Porque parece que literalmente tinha tudo fora no final, velho. Nosso chefe abre aquela boca, velho. Deixa eu ver, sai essa missão aqui. Porque o vilão do jogo é o Mal Negra de Sauron, e a gente tá aí pra caçada agora? Mata-se, cara. Mata-se, cara. Sua auxílio, capitão. Olha, nunca imaginei que ser contrabandista seria tão apreciado por uma rainha, minha senhora. Eu não lembro nada desse joguinho. O que eles chegaram? Orques... São péssimos passageiros. Ah, a gente vai pra outro lugar ainda. Tem, acho que três regiões, a gente tá indo pra terceira agora. Eu acho. Eu acho. Ai, a Malry? É bom vê-la ainda não obstáculo. Marcos Apostos. Os comandantes já sabem nosso destino. Ótimo. Por quanto tempo os orques irão lhe obedecer? Bem, eu acredito que até quando eu quiser. Eu fico lhe devendo. Lhe devemos nossas vidas, Dayo. Só dê um fim a essa insanidade. É muito bom que ela que ensina ele a controlar os orques enquanto ela tá sendo controlada. Acho que não vai assistir nenhum. Tem que pensar no Mãe que ele ajuda aí. Tem que esperar aqui. No limite. Escrevendo o barco. Tá parecendo os barcos de Lúmenor da série. Aqui não cabe ninguém. Ah, não. É ele. É ele, amigos. O Machadão está de volta. Meu Deus. Nos encontramos de novo, o Machadão. Peguem o prêmio. Quem conseguir a cabeça do Sarky na ponta da espada vai levar uma bolada. Nós vamos ser ricos e famosos depois disso. Bora acabar isso logo para voltar para o Grog. Encharquem o ar com gritos de Uruk e a terra com o sangue deles. Venha, venha. Olha o meu rival. Enfrente-me, Machadão. Pela Terra-Média, você está lutando em Mordor? Pela Mordor. Que carinha de idade. Ah, meus capitães jogam na palma. Fica esse detalhe. Foi eu que fiz. E eu vou fazer o mesmo contigo. Vamos ver, então. Nossa, eu tenho dois senhores arqueiros na e fã de todo mundo. Morra, Machadão. Pela quarta vez. Seja que magia que for, tenho certeza que é uma magia super do bem. Eu não esperava vocês. Falou comigo? Não, gracinha. Meus soldados, tenho te dado as boas-vindas. Cadê você? Mostre sua cara. Este é o trabalho do Tom Re. O mal negro vai procurar você. Mas vai me dar grande grazer de levar você. Primeiro vamos matar o peito e depois matar a mão. Saruman e suas manias são as manias de se dividir em partes de corpo. Se bem que torre não é uma parte do corpo, né? Mas tem a mão de Sauron, a boca de Sauron. Se bem que torre pode ser uma parte do corpo, né? Eu não me curvo a ninguém. E eu o entregarei ao Senhor do Escuro em Tukar. Não nos curvaremos a ninguém. Super clichê. O Senhor do Escuro o perdoa, Celebrimbor. Volte para ele e jogue fora esse cadáver humano. Levante agora e lute. Mas não é necessário, guardião. Celebrimbor é sua maldição. E ele pode libertá-lo a qualquer momento. Isso é tudo o que você é, guardião. Um corpo para o Criador dos Anéis. Estou bem aí, meu irmão. Drene furtivamente o Capitão Negro. Que alegria lutar contra tantas fraquezas. Tanta dor contra uma mente partilha. Senhora, ele vai des장amento. Então você estárido. Por que você não morreu? O que é isso? Eu não quero aqui... O que é isso... Não? Não! 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 Puxa esta luta peluquim. Puxa esta luta peluquim. Puxa esta luta. Puxa esta luta peluquim. 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 O Celebrimbor é tipo o Sauron do bem, só que ele quer contra o gola igual. Sauron, você não pode contra o gola das pessoas, Sauron. Eu posso, porque eu sou do bem, mas você não pode, Sauron. Spoiler de Anéis do Poder aí, ó. E todo mundo sobreviveu, tá? Depois dessa explosão aí na série. Todo mundo sobreviveu. É foda. Eu já nem sei o que eu tô fazendo, só tô indo, velho, vambora. Ou não, que aí tô com o load agora. É o Sauron fracassado. Pior que só o do jogo, que é bem FDP, assim, eu não lembro de ter visto nada do Celebrimbor, dele ter esse perfil controlador, velho. Assim, ele ajudou nos anéis, de fato, isso aí... Aconteceu mesmo. Mas sei lá. Você é meu, senhor dos presentes. Ih, caralho, você não foi ouvido. Esse jogo não é canônico, ele esquece o jogo. Se esse jogo fosse canônico, eu não tinha Guerra do Anel, velho. Porque esse cara sozinho é um exército. Primeiro garra do mal. Nunca morto. Oi, eu mesmo. Você chegou tarde, guardião. Parador foi refeita. A montanha da perdição em chamas é o fim da humanidade e Sauron então dominará. O cara matou um bichinho, ai é fácil. Imagina que eu ia aposar ele por muito tempo. Seu verme! O senhor do escuro ficará triunfante! A era dos Urux está próxima! Spoiler do que? Da série ou do jogo? Do jogo ou da spoiler não, velho? O que a galera está assistindo aí? Eu vou dissolver você! Veja sua raça! Fora-se, meu irmão! Não, não. Ah, espere a gente chegar no segundo jogo. Eu já zarei o segundo jogo em live, mas vi que todo mundo estava aqui na época. Eu e eu mesmo. Quando o Sauron botar as mãos dele em você, vai implorar para ele te jogar no fogo da montanha da perdição. Para ser sincero, eu não sei não, porque eu não lembro. Eu lembro pouquíssimas coisas, velho. Acho que eu joguei em 2019, velho. Estou a fim de te amarrar numa pedra do lado da montanha da perdição e deixar o fogo dela te engolir de baixo para cima. Tá bom, deixa eu matar o cara aqui agora. Eu e eu e eu e eu. Eu e a trap da perdição. Eu e a trap da perdição, velho. A meta da perdição, velho, o que vai me virar? Eu e a trap da perdição. Um cara apatado não, ele pode entrar na perdição. Eu e a trap da perdição. Eu e a trap da perdição. Eu quero usar GIF! O que é isso? Eu quero usar GIF! Sai daqui! Sai daqui... Hã? Uh! Bordeão! Sauron cada dia mais forte... Todos os Uruks matam! Mas vai ser chato, hein? Cadê o Otávio que morreu? Eu falo dominar a distância. Boa! Boa, boa, boa! Nunca duvidei do meu time. Boa! 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 Então como é que eu chego ali? Boa! O maior inimigo do protagonista é o parkour. Boa! 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 A armadura do Sauron é muito foda, muito legal Não sei se quem fez o visual da armadura do Sauron foi o Hamilton Tolkien Agora ele acertou Ah sim, derrotar Eu digo derrotar no sentido de estar brigando contra ele, eu acho que nunca brigo com ele É só enganado e foda-se Só está enganado Poria de cortar a garganta, foda-se Qual foi o Sauron? Ataque agora, Tarion Não vou detê-lo por muito tempo Ataque agora Ataque agora Pelação Ataque agora Ataque agora Essa parte ter feitiçamente não tem no mesmo A luta é meio anticlimática, afinal, ser um quick-time event. Quando eu digo um bale, é tipo 200%. É meio anticlimático a luta final ser um quick-time event. Quando eu digo um bale, é tipo 200%. Se o Talia existisse no livro, não precisaria ter a Sociedade do Anel, porque o cara só morre todo sozinho. Essa história aqui não existe nada. Dei enfrentá-lo, mas não é possível. Vai conseguir descansá-lo por toda a eternidade, sabendo que teve a chance de detê-lo, mas não fez nada. Chegou a hora de um novo anel. Pra que? Pra que um novo anel, mano? O cara me mete 20 anéis na história, aí o cara quer fazer mais um. Pra que você precisa de mais um, velho? Aí o cara vira as costas e baixa a calça, tá ligado? É isso, né, velho? Agora a gente vai fazer as delicias no primeiro jogo, mas deixa o segundo. E é isso. Então pra quem tiver vendo isso aqui cortado, depois no YouTube, até a próxima campanha do jogo e falou. Acabei a primeira campanha, né, Camelão? Mas eu fiz toda a saída de quests e desculpa em Spring Fighters. Parabéns! Foda-se! Você derrotou uma negra e enviou o Sauno de volta para os Moines de Barador. Porém a sombra do Senhor dos Cruz não foi destruída. Detém a ascensão do seu exército, continuando a caçar capitães e chefes. Desgatar proscritos dos restantes presos em Mordor. Descobrir os segredos incondicionáveis restantes e contemplando as lendas de suas armas. Pô, de lenda, mano. Ó, aqui de missão eu fiz tudo, certo? Marginorm eu fiz todas lá também. Então é isso. Eu poderia fazer essas missões aqui da arma, mas aqui tipo, não adiciona nada de lore. A única coisa que tem de lore é esses itens aqui, esses artefatos. Eu não sei se vai abrir a pegada, acho que é bem irrelevante a parada, velho. Não sei, não sei. Acho que vou mais fazer só as histórias. Provavelmente eu platina em office aqui depois. Eu realmente não quero ficar levando tempo de ficar indo pra esse mesmo lugar. 500 vezes aí, que... Eu sei que muita gente fala que não se importa, mas... Eu acho que eu acharia um saco platinar em live, velho. Ó, jogar. A gente tem o Senhor da Caça. Juntos da Torv, destruiu os chefes dos domadores que invadiram Murni. O Senhor Brilhante, que é a campanha do Celebrimbor. A pedra do Celebrimbor, use o poder de um anel e desafio saura pela dominação de Mordor. Provas de guerra. Ah, esse aqui não. Vou mudar a aparência. Que aparência que a gente tem aqui? Esse aqui é bacana, hein? Senhor Brilhante, Filetário... Capitão da Guarda... Guardião do Escuro. Achei bacana, Senhor da Caça, pra gente fazer do Anão. Fica na temática. Vou comer assim disso aqui pra ver como é que é. Não tenho tempo pra mais uma de suas caçadas, Mestre Anão. Ah, mas essa presa é sua, Capitão. Um novo bando de chefes acaba de chegar ao território de Nurni. São chamados Domadores. Parece mesmo o meu tipo de presa. O que eu preciso saber? Eu sei que você já conhece os Karagors. Pois aprendeu tudo que sabe sobre eles comigo. Mas deixe-me falar sobre os primos deles. Das Torren. E quanto aos chefes, você não me trouxe aqui só pra caçarmos outro gato selvagem, não é? Só pra caçar um... Escute aqui, Capitão. Esses Karagats são animais furtivos e silenciosos... Ah, deve ser Apêndice... Contas Anacabadas. Eu não li Contas Anacabadas ainda. E o que é pior? Esse novo Domador está queimando completamente as matas do Norte. Ele quer capturá-los e dominá-los. Pra transformá-los em soldados num exército de sal. Ah, não muda. Você tá comentando. Cada chefe traz uma desgraça diferente pra cá. Domador ou não, vou acabar com ele. Ei, calma lá. Primeiro precisamos descobrir o que eles planejam. E acho que a melhor forma de fazer isso é usando os próprios Karagats contra esses orques malditos. Diga-me como encontrar essas criaturas então. Com prazer, Capitão. Tem um Karagat escondido naqueles arbustos. É basicamente um Karagor. Montando um Karagat. Nossa, como é que será que monta um Karagat? Eu não faço a menor ideia. Como se estivesse se guirando e pressionei-x pra matar furtivamente. Ah, é só isso. Excelente. Agora escute. Tem um acampamento de Urux perto daqui. É pra lá que eles levam as Feras capturadas. Sugiro que você leve seu novo mascote e os ataque de surpresa. Vai estar aqui. Tomara que tu mate os escravos todos. Roteio comer rato. Montaria furtiva, foda-se. Eita, esses Karagor também. Eu não me lembro de Justiça Bogu na Terramédia não. O Karagor, Graug e esse Karagat é só ser os Wargs. Os Wargs existem. Beleza. Agora esses bichos aqui acho que é inventado. Só pegaram ali a referência do Warg e falaram, ah, vamos fazer uma coisa mais ou menos assim. Talvez eles não tivessem direito de falar Warg no jogo, né? Aí inventaram esse Karagorg. Só pra poder ter o bicho, tá ligado? Meu palpite. As vezes a galera compra a licença do Tolkien e vem tudo pela metade. Eu não sei porque. Eu acho que eu vi uma coisa. São um tomado. Eu sei como se pudesse realmente levar uma pedra e uma borbulada. A própria série mesmo lá do Anéis do Poder, eles não tem direito um monte de coisa que eles querem fazer na série, velho. Achei meio engraçado isso. A gente faz uma história do Silmarillion sem ter os direitos do Silmarillion. Eu acho que aquele bicho lá era dele mesmo, velho. O que? 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 A morte por telecinesia essa aqui. Aparentemente. Muito bem, Capetão Atrapalhamos os planos deles Mas ainda temos trabalho a ser feito Para impedir que os Uruks dominem os Karagats O chefe O Domador Sim, aquele ser maldito precisa ser eliminado Para tirá-lo de jogo Faça os Karagats atacarem o acampamento dele Quanto mais Uruks eles conseguirem destroçar Melhor Ok Tá, então a gente vai ter também o sistema de Capetão Aqui nessa DLC, aparentemente Mate fortalecimento de seus seguidores Enquanto estiver montado em um Karagats sem assinar o alarme Ok E aí tem que matar o chefe do Domador Tem que matar o Sim Tá Não vou deixar que os Uruks subjuguem e dominem esses Karagats São perigosos demais É, mas tem essa missão e tem umas outras Que me preocupam com um monte, né Nastreamento rápido Ajuda de Thorvin a recuperar seus itens roubados dos Uruks Que saquearam seu acampamento Então tem umas coisinhas para fazer aqui e ali Aparentemente Ah tá, os itens não estão aqui O que é esses livros aqui? Diário de Thorvin Meu amigo Não tô nesse nível Se fosse um jogo realmente assim 100% alinhado com o livro Falou que eu pegaria até o último grão de areia Que estivesse no mapa Sem mentir, mas Quando é uma história foda-se De um cara que você não reside e não tá nem aí É foda-se, né Ok Fazer só esse daqui só Pra atirá-lo de jogo Faça os Karagats atacarem o acampamento dele E quanto mais Uruks eles conseguirem desfasar Menos o que é isso Eu vou agressar agora Ah, vou bem praticar Na luta com a força deles E aí amigo E aí amigo Nunca meu projeto O que você vai gravar Nunca meuifi O que você vai gravar Euo O que você vai gravar O que você vai gravar Gente, isso é que vai gravar O que você vai gravar Tenha violating O que é isso? Muito bom que ninguém vê um bicho gigante desse tamanho aqui. O que é isso? Muito bom. É bom que está vendo uns caras na ponte perdidos aqui. Ele está me ajudando bastante, porque se jogar no meio ele está complicado. Se ele está à direita, acho que está sozinho agora. Eu vou te ajudar! O cara tem um alargador lá não. Orca de alargador no lado. Eu! Você jogou meus próprios caragats contra mim? Ótimo! Eu vou amarrar você, arrancar essas suas patéticas tripas e fazer você engolir tudo! Jornal!! Ahhh! Onde as suas patentes do bem?! Ah é? Ah, mas você está bem de time, hein, amiga? Já foi. Já foi, não. O escudo dele está servo. Não sou pressa fácil, deixe-me. O que eu acabei de descer? Vou ou não, viu? Tinha só uma ataque furtivo, então. Ah, foda-me, eu pego isso. Só falta 100 municípios até que furtiu também. É, não é não. O domador está morto. E com ele, o controle dos Uruks sobre as férias sonhinhas. E aí, amiguinho, acabei de ajudar você. E aí, amiguinho, acabei de ajudar você. E aí, amiguinho, acabei de ajudar você. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. Amiguinho. Eu vou ter o pé para salvar o jogo. Ah, se bem que tem a missão de lá o jogo. Só para passar a área aqui. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. E aí, amiguinho. O pior é que os Orcux não chamam os bichos de Karagor pra lutar contra eles, acho que o Estúdio não contratou mais, eu fiz pagar mais vozes pra fazer outra fala de bichos. Por que não é um Karagor, não é? Pronto, posso? Pronto. 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 Pronto.